Olá amigos do canal Agro na Prática e hoje estamos aqui para mostrar para vocês então a sobresemiadura do Azevem então é isso aí, vamos lá, vamos ver como é que nós estamos fazendo sobresemiadura hoje no dia 11 de maio de 2021, beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo pessoal! Antes de nós iniciarmos nosso vídeo, gostaríamos de pedir o apoio para vocês, é muito importante para nós clica no joinha, curta o nosso vídeo e aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e verifiquem se o sininho de notificações está ativado para vocês estarem recebendo toda vez que a gente publica e toda semana nossos vídeos e nossas lives, beleza? Vamos lá então que eu vou falar sobre a sobresemiadura do Azevem na pastagem de Tifton, vamos lá! Pessoal, então hoje é dia 11 de maio de 2021, está bastante atrasado a nossa sobresemiadura normalmente a gente faz ali pelo dia 15 de abril, 20 de abril, então por aí, mas ainda não tinha vindo nem frio e nem chuva então estava muito seco o tempo, nós estávamos deixando os animais aqui comerem o pouquinho que tem do Tifton, né? Então vou mostrar para vocês aqui como é que estava o nosso Tifton então estava com pouco, pouco pasto, quase nada de pasto, certo? e ele vai envelhecendo, vai amadurecendo também, ele dá pouca proteína, então os animais praticamente não comem o Tifton mas a gente deixava os animais aqui, estávamos tratando eles, então nesse piquete que inclusive tem alguns montes de silagem aí que a gente vinha trazer silagem para as vacas, isso aqui eu coloquei no vídeo anterior aqui, mostrando como é que a gente estava fazendo então aguardando o momento certo, então olha aqui pessoal como é que está nosso tempo aí, olha lá previsão boa então para chuva, tomara que venha, então dê olho na previsão do tempo ontem roçamos a área aqui, vou mostrar para vocês então as linhas aqui, dá para ver, né? as linhas da roçadeira, então roçamos bem baixinho, depois eu vou virar a câmera para vocês mostrar como é que a gente faz, roçando bem baixinho, e agora nós, eu e com a ajuda da minha mãe aí fizemos a semeadura do azevei, vou mostrar para vocês então também como que a gente vai fazer a semeadura do azevei beleza? vamos lá então pessoal, então olha aqui qual que é o princípio da sobresemeadura o princípio da sobresemeadura então é que as sementes consigam entrar em contato com o solo então olha aqui, esse lugar aqui ficou um lugar que ficou, que dá para ver claramente as sementinhas então olha aí o que a gente colocou, semeou, certo? e olha aqui pessoal, vocês estão observando então aqui o tífton, né? então a resteva do tífton, essa resteva aqui, ela não vai morrer, ela vai ficar aí dormente o ano que vem ela vai voltar novamente, olha então olha aqui como a gente faz, a gente deixa, a gente deixa a roça bem baixinho olha aqui, em torno de uns 5 centímetros então a roçadeira é regulada para ficar bem baixinha mesmo, certo? olha, e aqui, qual que é o princípio então? que a semente entre em contato com o solo e que não haja sombreamento se haver sombreamento, nós não vamos ter sucesso, nós já fizemos essa experiência apanhamos muito, eu vou mostrar para vocês que uma situação que ficou aqui que depois a gente vai vir com a roçadeira manual fazer os acabamentos por exemplo, olha aqui, vou mostrar aqui olha aqui, nesse lugar aqui não adianta pessoal semear azevem que ele vai nascer muito mal primeira coisa, ele não vai, dificilmente ele vai conseguir quebrar essa barreira aqui dos barraços do tífton para chegar no solo com isso, o que vai acontecer? ele não vai germinar, ele não vai conseguir germinar, certo? então está aí um dos princípios para o sucesso da sobresemiadura de azevem, beleza? então aqui foi feita a roçada outra coisa, é olhar a previsão do tempo então olha aqui, mostrei para vocês, então o nosso tempo está bem fechando para chover já está começando os pingos aqui hoje de noite e amanhã é para chover então isso vai ser o ideal então olha aqui, essas sementinhas aqui vão encharcar e provavelmente já vão germinar dentro de poucos dias eu vou mostrar para vocês aí a germinação do tífton, do azevem aqui, beleza? pessoal, qual semente que nós utilizamos aqui? então nós utilizamos uma semente de um azevem de longa, de longo ciclo, de ciclo longo, certo? então ele está aqui, teste de germinação, com validade até o mês 8, tudo certinho então compramos um azevem de alta qualidade, de alto desempenho para a gente poder levar esse tífton, esse azevem aqui até o mês de novembro pelo menos então a nossa ideia é de levar ele até o mês de novembro pessoal, então aqui como nós fizemos a semeadura? então, utilizamos a semeadura manual por que que utilizamos manualmente? é uma área pequena aqui então aqui nós temos da nove mil metros quadrados é uma semente cara essa semente aqui eu vou colocar o precinho para vocês dela aqui em cima mas eu não lembro de cabeça agora aqui quanto que foi mas acho que foi 16 ou 18 reais o quilo então vocês imaginem, olha aqui ó tem um monte de bordas, de veradas aí ó então como que nós ia fazer para semear com uma semeadeira, com um espalhador então a gente ia ter muita perda de semente então em virtude do preço dessa semente nós precisamos realmente cuidar bastante então dessa forma a gente fez manual mas nada impede de numa lavoura um pouco melhor você fazer ou com uma semeadeira então é uma outra opção pessoal está utilizando uma semeadeira de inverno para fazer essa... aí não seria sobre semeadura vamos dizer sobre semeadura, mas com plantio né então não seria a lanço então é uma outra opção então a gente tem essa opção aqui de estar roçando bem baixinho jogando as sementes e aguardando a chuva tem a opção de estar plantando ela com uma semeadeira e tem uma outra opção que um colega ouvinte aí do nosso canal num comentário falou que ele faz a semeadura sobre semeadura de aveia e de uma maneira muito interessante então como que ele falou que faz? ele faz o seguinte ele primeiro deixa então antes de fazer a roçada de dar o último pastoreio o que que ele faz? ele joga a semente mas tem que fazer piquete por piquete então ele joga a semente solta os animais pisotear então os animais ficam pisoteando lá o dia inteiro e depois ele faz a roçada certo? então essa é uma outra opção também mas aí a maneira que a gente achou melhor é dessa forma a aveia do jeito que nós estamos fazendo aqui a aveia não funciona pessoal nós fizemos vários testes várias vezes a gente faz vamos fazer um pedacinho lá para experimentar o ano passado eu fiz deu tudo certinho estava o momento ideal umidade choveu em cima coloquei bastante semente coloquei assim 200 quilos por hectare tinha sobrado bastante eu peguei 4 piquetes coloquei deixei grosso de semente nasceu muito pouco então sobre semeadura dessa maneira aqui que a gente está fazendo é azevem beleza pessoal? então é isso aí pessoal concluindo aqui então está feito a semeadura do azevem agora eu vou ter que sair vou ajudar a mãe lá tirar o leio das vacas tratar tratar as vacas né? esperar a chuva já está começando a chuva então é está tranquilo acertamos agora acertamos né? porque a nossa aveia é no vídeo passado vocês viram lá foram 40 dias sem chuva então aí não tem o que fazer então nesse momento se a previsão é de chuva e não chove a gente corre o risco de ter problema com o povoamento aqui do azevem então vamos rezar para que chova para que nós tenha sucesso nessa implantação aqui é fiquem atentos aí que a cada 15 dias um mês eu vou estar mostrando para vocês aí como que está o andamento do nosso azevem aqui germinação o primeiro pastejo vou estar colocando tudo direitinho para vocês aí e outra coisa que eu gostaria que acontecesse seria ideal aqui para esse para esse esse azevem seria uma geada aí o que acontece é se por acaso esquentar o tempo o que vai acontecer o tífton começa a brotar começa a sombrear o azevem e ele acaba definhando um pouquinho o ideal é que nesse momento esfria o tífton para de crescer então o tífton parando de crescer o azevem ele estoura mesmo então é isso que é uma coisa bem interessante aí é por esse motivo que nós não semeamos antes do mês de abril por exemplo numa área numa lavoura começo de março final de fevereiro já iniciamos os plantios dos pastos do inverno mas na sobresemeadura do tífton ou do gix nós precisamos esperar o clima abaixar a temperatura para ele se acomodar é entrar uma espécie de dormência para depois nós estarmos fazendo a sobresemeadura então é esse mais um segredinho aí que a gente está passando para vocês e esperamos que essa implantação aqui hoje dia 10 de 11 de maio no comecinho de junho dentro de um mês nós estejamos iniciando porque é um azevem também é muito rápido esse ceronte aqui é a área de bastante fertilidade então a gente espera um mês depois de estar iniciado da germinação estar iniciando o pastejo vamos lá pessoal vamos acompanhar então aguardo vocês nos próximos vídeos finalizando mais um vídeo agradecemos a Deus pela vida pela saúde pela família e pelos amigos espero que tenham gostado do vídeo espero ter ajudado vários agricultores como nós aí que tivemos muitas dificuldades antigamente beleza? então aproveitem as nossas dicas deixem o seu comentário a sua dúvida sugestões para vídeo até o próximo vídeo e um grande abraço a todos fiquem todos com Deus